Ando pela casa e parece que eu não me movo Meu pingente é um fantasma, eu acho que eu sou outro Pisco a receita pra eu sentir o seu gosto Parece que eu tô no looping porque eu tô de novo Nessa cidade chata que eu quero tacar fogo Andar nas ruas de SP tá me deixando louco Ando no vagão esperando te encontrar de novo Porque só você mantém minha paz, nem que seja um pouco Não vou te dar flores, vai ser bolsada de or Cê quer me usar? Então usa como cê acha melhor Aparela, desperta o meu lado pior Não vou recusar se você disser que não quer ficar só Se não existe amor, nessa cidade tô indo embora Eu contigo o flor, contigo quero Cultiva nota, pede o subscribe De novo estudo, faço melodia Eles apostam no meu nome, mas quem não apostaria? Não assino o contrato, tô de cara fechada pra esses caras Admito que ando chato, mas era assim que eles me taxavam Pega esse guapo e guarda na mala Pega tua mob, bota no bolso Usa minha cara, calça minha cara e tudo isso ainda é pouco Disseram que eu mudei, que não foi só rosto Que todo esse dinheiro que eu fiz me fez tão ruim E até que me fez bem chegar ao fundo do posto Hoje eu só ligo pros contratos, não pro que cês quer de mim Alvo de empresário, quebra no palco é cara de otário Lembrei que cês duvidaram e hoje toca o meu som no seu rádio Falei a loja da Prada, gastei com ela todo o meu salário Até que me menosprezava, acho engraçado me querer do lado Não vou perder meu tempo tentando ver você em mim Não quer me deixar louco, mas assim cê deixa sim Seu beijo caia bem feito, um vestido de cetim Mas me queimam feito fogo igual faço com essa pared Meus olhos da coloração do chão de marter Nossas ideias sobre amor não tem encaixe Esgotei meu tempo e todo o valor do meu cachê Fiz mil canções e mil delas cê foi a base Não vai ter outra chance se você mentir pra mim Só confio no meu gato, mas eu acho que eu prefiro assim Já fazem noites que eu não consigo mais dormir Nessa cidade tá faltando amor Eu tô precisando sair daqui Não vou te dar flores, vai ser pulsada de or Cê quer me usar, então usa como cê acha melhor Não para ela, desperta o meu lado pior Não vou recusar se você disser que não quer ficar só E aí Não vou te dar flores, vai ser primordial